Olá, meu nome é Denis Viatico. Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje eu trago mais um vídeo da série sobre leituras das mãos e hoje eu vou falar de uma marca mística, de um símbolo místico que é a linha do anjo da guarda, também conhecida como linha de Marte. Se você gostou deste novo formato aqui dos nossos vídeos sobre leitura das mãos e já acompanha esta série há algum tempo, comente aqui nos comentários e comente também se você tem este sinal místico. A linha do anjo da guarda é uma linha que fica paralela à linha da vida. Então, primeiro eu vou colocar aqui a linha da vida. Se você olhar para sua mão, você vai ver que tem uma linha que contorna aqui esse espaço do polegar. Esta é a chamada linha da vida e a linha do anjo da guarda é uma linha paralela à linha da vida na parte interior. Eu vou fazer aqui em azul. Ela pode ser neste comprimento, ela pode estar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Pode existir até outra linha, ok? Pode existir mais de uma linha dos anjos ou do anjo da guarda. E a linha do anjo da guarda é uma linha que está relacionada com uma proteção espiritual, uma proteção de uma pessoa ou alguém que já participou da sua vida, alguém que teve uma importância na sua vida e já não está aqui entre nós. É alguém que já partiu e geralmente esta linha, quando nós falamos da mão dominante, ela aparece justamente quando a pessoa parte deste plano para o outro, quando a pessoa falece, ok? Se você tem esta linha, este traço místico na sua mão não dominante, isso significa que você já trouxe esta proteção de outras vidas ou das suas vidas passadas. Basicamente, a linha do anjo da guarda, ela representa alguém que protege você de alguma forma, um espírito que protege você e geralmente é alguém da família, um membro da família que já não está aqui entre nós ou uma pessoa que teve uma grande importância na sua vida. Eu desenhei aqui esta linha deste espaço, ela podia estar um pouco mais para baixo, às vezes ela está mesmo aqui no final, vai depender muito da altura em que ela aparecer na sua mão. Como eu disse, se você já nasceu com esta marca, provavelmente você já trouxe isso de outras vidas, principalmente se essa marca aparece na sua mão não dominante. Bom, a mão dominante e a mão não dominante tem a ver com a mão que você escreve. A mão que você escreve é a mão dominante e a mão que a outra mão será a mão não dominante. Ok? Bom, aqui outra coisa que eu quero falar é que você pode localizar a altura mais ou menos em que esta linha apareceu, não importa se tenha sido nesta vida ou noutra vida. Então, eu aqui na minha ilustração, o início da linha acontece mais ou menos aos 20 anos de idade da pessoa, que é esta marca aqui, eu já fiz um vídeo, já gravei um vídeo aqui nesta série onde eu falo como é que você localiza as idades nas diversas linhas da mão, ok? Então, aqui eu vou colocar mais ou menos 20 anos de idade, é quando esta marca começou a aparecer e ela vai por aqui abaixo. Sim, como eu disse, poderia ter outra linha, aqui você pode ter mais do que uma, por exemplo, poderia começar outra linha a partir deste ponto, caso você tenha algo parecido. Saiba que isto é normal, seguindo aqui o meu raciocínio, esta linha estaria mais ou menos próximo dos 25 anos, ok? Lógico que isto não é matemático, mas é apenas uma aproximação. E você, tem a linha do anjo da guarda na palma da mão? É na mão dominante ou na mão não dominante? É na mão com que você escreve ou na outra mão? Ou nas duas mãos? Escreva aqui nos comentários. Eu devo fazer os próximos vídeos usando aqui o quadro branco, se você gostou deste formato, escreva aqui nos comentários. Se você quiser fazer uma análise ou quiser que eu faça a análise das suas linhas da mão, o link com toda a informação está aqui na descrição. E se você gostou deste vídeo, clique no gostei, se inscreva no nosso canal, não deixe de seguir o nosso Instagram e partilhe com seus amigos esta informação. Um abraço e até a próxima! E aí 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 E aí